O cenário dos esportes tem crescido muito no Brasil e no mundo nos últimos anos, mas talvez você ainda não esteja por dentro desta onda. Os esportes têm atraído tanto público que times tradicionais de futebol, como Flamengo, Corinthians, Santos e Cruzeiro, já estão dentro deste mercado. Fique aqui para entender o que é esse cenário competitivo, que é chamado até de esportes do futuro. Os esportes são esportes eletrônicos. Assim como os esportes tradicionais têm regras e objetivos, os jogos eletrônicos seguem a mesma ideia. Em alguns deles, o jogador precisa trabalhar em equipe para atingir um objetivo, disputando com outros adversários. É o caso de Counter-Strike, por exemplo. Neste jogo, há dois times de cinco jogadores que disputam entre si quem ganha o maior número de rounds. De um lado estão os atacantes, que devem plantar uma bomba em um dos espaços demarcados no mapa. Do outro lado está a defesa, cujo objetivo é evitar que essa bomba seja plantada, e caso não consiga, deve desarmar esta bomba. Ganha o time que cumprir o seu objetivo, ou aquele que eliminar todos os jogadores do outro lado. O Counter-Strike fez muito sucesso nas LAN houses, onde já eram realizados pequenos campeonatos entre os frequentadores. Com o tempo, esse cenário competitivo foi crescendo, se profissionalizando, e hoje as finais de campeonato lotam estádios. Os esportes são muito diversos. Há competições de jogos de luta, de estratégia, de futebol eletrônico, de tiro e de outras categorias. Nos últimos anos, esse mercado tem se profissionalizado e conquistado cada vez mais público. A final do Mundial de Free Fire 2021, transmitida em 30 de maio do ano passado, bateu o recorde de evento de esportes mais assistido da história. Foram 5,4 milhões de espectadores simultâneos, acompanhando a partida que contava, entre vários times, com duas equipes brasileiras, Laude e Fluxo. A final da quarta edição da Liga Brasileira de Free Fire, também em 2021, registrou mais de 1 milhão de espectadores simultâneos, somando o público da internet e da televisão. Além de público, há muito dinheiro envolvido neste mercado. Em todo o mundo, os esportes faturaram mais de 900 milhões de dólares em 2020, e estudos indicam que essa receita deve atingir 1,6 bilhão de dólares até 2024. O Brasil é hoje o terceiro maior mercado mundial de esportes, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Somos uma potência em diversos jogos, como Crossfire e CSGO. No Rainbow Six Siege, o Brasil é a região mais forte do mundo. Em 2021, os três campeonatos mundiais foram levados por equipes brasileiras. Essa história começou lá em 2006, quando o time da MIBR conquistou o Electronic Sports World Cup na categoria de Counter Strike 1.6. Esse foi o primeiro título mundial dos brasileiros na modalidade. Foi um evento marcante, que ficou na memória de muitos entusiastas de esportes.